Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Eu tô com algumas comprinhas acumuladas aqui, não é muita coisa. Já tava aguardando há um tempo pra poder fazer um vídeo pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de ver comprinhas. Como eu preciso usar os produtos, agora resolvi trazer. Então, vamos lá. Tem maquiagem, tem cabelo, tem um pouquinho de tudo que eu quero mostrar pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo pra mim e me sigam lá nas redes sociais, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar com as minhas comprinhas da Renner. O lugar que eu mais faço hoje, durante a quarentena, o lugar que eu mais fiz compras foi realmente a Renner. Bom, o primeiro produto que eu comprei foi a cola de cílios da Kiss New York. Essa cola aqui é a de super fixação, que quis ter duração de até 48 horas. Já usei muito, eu gosto muito dessa cola. Eu prefiro colas assim, ela é com um aplicador como se fosse de esmalte. Eu prefiro, porque faz menos sujeira. E essa cola aqui é muito boa. Ela tem uma aplicação boa. Ela tem, ela cola muito bem. Eu tava usando a cola da Macrylan, mas eu não tava me dando bem com a cola. Aí eu comprei a cola duo, que é tão famosa, mas ela por ser embisnaguinha também não me agrada muito. Então eu resolvi comprar essa aqui pra testar de novo. Ela tava em promoção, então já aproveitei e comprei duas. Se vocês querem uma cola de cílios que é boa, tem aí um preço razoável. As da Kiss New York são muito boas, tá? Principalmente essa aqui, que como eu disse, não é embisnaguinha. Comprei mais um batom da Mari Maria. Esse aqui é da coleção de nudes, né? De batons nude dela. Eu já tenho um que é mais rosa e já usei até no canal pra vocês, eu acho. E aí eu comprei esse aqui da coleção nude. Ela fez uma coleção nude pra todos os tons de pele, tá? Então esse aqui é o Must. Must Nude. Ele é um nude mais rosado, como eu gosto, só que um pouquinho mais escuro. Os batons da Mari Maria são muito bons e tem um preço bem legal. Em torno de 30 reais. Ele é um nude mais escuro, né? Então, daí pra vários tons de pele usar. Lógico, pra mim não vai ficar nude. Mas gostei muito da cor dele e quis testar. Logo eu compro. Eu tô muito nessa vibe de batons nude mais rosados, tá? Então, não estranhe que os meus batons apareçam todos muito parecidos nas fotos. Mas eu gosto muito. Acho que hoje em dia os batons muito mais amarronzados acabam me apagando um pouco. Então, prefiro os mais rosados. Gosto muito. Ele, ó, tem uma camada muito fina. Ele dá uma cobertura. E, além da embalagem, né? Ser linda. Próximo produto. Comprei mais um BT Velvet. Da Bruna Tavares. Ignorem as embalagens, porque nisso aí eu acho que eles acabam pecando um pouco. Na verdade eu acho que, por exemplo, esse produto aqui se não tinha, eles pegam diretamente da loja e trazem. Então as pessoas acabam mexendo e a embalagem acaba estragando, né? E eu comprei o Black. Eu já tenho o Azul, que é o Navy, e o Pale, que é um Begezinho. Aí eu comprei o Black pra poder fazer realmente o olho preto, pra testar como delineador, pra fazer o olho bem preto aqui, abaixo aqui, nos cílios inferiores. Eu pretendo ir comprando aos poucos, né? Embora tenha cores que eu não... vai ser mais difícil de eu usar. Eles são uma boa aquisição, principalmente pra quem trabalha com isso. Porque eles poupam tempo, né? Além de ajudar na durabilidade da sombra. Então aqui ele é bem preto, bem pigmentado. Não testei ainda. Vamos ver aqui a questão de secagem. Aqui ele não diz... ele só diz ser um primer e sombra líquida veludada. Ou seja, eu posso usar tanto como primer, né? No caso, pra fazer um olho preto, por exemplo, eu aplico ele, depois passo a sombra por cima, ou como sombra sozinho. Na embalagem ele diz... Cores intensas, longa duração, alta pigmentação, efeito aveludado e livre de parabéns. Eu gosto muito da embalagem deles, porque ela vem com um aspecto mais emborrachado, aveludado mesmo, sabe? É muito bonito. E escrito aqui em um dourado mais envelhecido, um rosé gold. Valem muito a pena, tá? E tem um preço muito bom, até pela quantidade de produto que vem. É pouquinho produto que usa, tá? Então, vale muito a pena. Próximo produto, mais um produto da Mari Maria. Comprei a canetinha delineadora. Eu, até hoje, não tinha usado muitas canetas delineadoras diferentes. A que eu mais uso, principalmente com vocês aqui, é a da Eudora. Eu já tive uma da Natura, mas eu não gostei muito, porque ela tinha aquela pontinha chanfrada, assim, não tinha ponta fina. E eu acabo usando mais os delineadores da Eudora. Então, eu quis testar uma diferente. O nome dela é Cat Eyes. Ó, e ela tem a pontinha muito fininha. Ela é toda desenhada com o logo aqui da Mari Maria. Bem pigmentada também. A ponta até não me parece a ponta realmente da Eudora. Então, eu já sei que vou me dar bem com ela. Porque tem umas canetinhas que vem com a ponta muito grossa. Eu não gosto muito, não. A fininha dá mais precisão. Depois a gente vai ver se ele bota, tá? Ainda, delineadores. Comprei o delineador da Bruna Davares também. Delineador em gel. Gel in. Como eu disse, a maioria dos delineadores que eu tenho usado, na verdade, eu sempre uso o mesmo, né, o da Eudora. Porque eu já sei que eu gosto e sei que são bons. E acabo usando sempre o mesmo. Outro diferente só que eu tenho é o do Boticário. Então, eu queria testar novos pra saber, né. Porque você fica, gente... Pra sair realmente da zona de conforto e testar novos produtos. Então, comprei aqui o dela. Aqui tem o espelho, né, que é a marca registrada dela, vamos dizer assim. Ele já tem um preço um pouquinho mais elevado, se comparado com os outros produtos dela. Mas é da linha nova, né. Então, por ser um delineador e pelo que eu já vi, muito bom. Lógico, vai ser um produto com um preço mais elevado. Mas, acredito que vale a pena pra testar. Mais um produto, tava em promoção e eu quis testar. Porque é uma coisa que eu nem sabia que tinha e quase nunca compro também. Porque hoje em dia eu já não uso tanto. Que é o lápis preto da Colossal, da Maybelline. Nem sabia que eles tinham e vi lá. Achei interessante porque ele se diz um lápis em gel com duração de 24 horas. Então, acredito eu, que tem uma resistência muito grande à água. Todo lápis preto que eu uso, ele acumula muito aqui no canto interno. E acaba ficando feio, né. Porque eu lacrimejo muito. Então, ele não fica bonitinho no lugar. Então, eu quis comprar esse pra testar. Ver se ele ia realmente dar alguma diferença, tá. Lápis delineador para olhos. O nome dele é Preto Rockstar. Mas não diz se é a prova d'água, tá. Ele é bem macio, mas aparentemente não é muito preto, tá. Ele é esse aqui de baixo. Ele não aparente ser muito preto. Vamos ver depois, na linha d'água, como que ele se comporta. O meu da Eudora, por exemplo, é mais preto que esse. Mas talvez seja pelo acabamento dele em gel mesmo. Que seja assim, seja do próprio produto. Próximo produto. Consegui finalmente comprar algum produto da Boca Rosa. A Boca Rosa, desde que lançou os produtos dela, eu tenho muita dificuldade de comprar. Principalmente por questão das cores. A base, por exemplo, quase impossível eu conseguir comprar. Não comprei até hoje. O que eu comprei foi o corretivo e o pó, tá. A base dela, pra mim, teria que ser aí ao que eu vejo nas blogueiras que eu acompanho. E pelo site teria que ser a dois. Que é a Ana, acredito eu. E ela nunca tem em estoque. Nunca tem. Aí quando tem um produto, não tem outro. Então não compensa eu comprar separado, às vezes, né. Então eu espero sempre ter mais produtos que eu queira comprar. Pra eu poder comprar. Desde que eu comprei aqui o pó e o corretivo, até agora ela não voltou pra estoque. Pelo jeito é bem difícil os produtos dela ter em estoque. Eu comprei o corretivo na cor 2. Que é a cor peônia. Eu já tinha visto que a cor 1 é muito clara, muito acinzentada. Então eu optei pela cor 2. Mesmo que às vezes não fique tão claro pra iluminar. Pelo menos aí dá pra fazer a camuflagem. E comprei o pó mármore 1. O pó, ela tem em 3 cores. E o corretivo, se eu não me engano, em 6. Tá. A base é o que tem mais cores. Mas até agora, infelizmente, eu não consegui comprar. O que eu amei foi isso aqui na embalagem, ó. Tem boquinhas aqui. Então eu gostei muito desse design aqui. Foram bem caprichosos com a embalagem. A embalagem é um rosê clarinho. Escrito em rosê gold. Tá. A embalagem do pó também. Todas as embalagens dela, da linha de pele, são dessa cor. Das paletinhas, não tinha. Só tinha uma paleta de iluminador. E o que eu mais tenho interesse em testar é a paletinha de contornos, tá. Olha o pó bem lacrado aqui, ó. Vem uma quantidade bem grande de pó, pelo jeito. 20 gramas é o que mais ou menos vem mesmo. Como vocês sabem, a linha da Boca Rosa é com a Payot. Então a Payot já é uma marca aí muito conhecida. Muito antiga no mercado, vamos dizer assim, né. São produtos que já são bons. Eu acredito que a Boca Rosa, com certeza, continuou com a qualidade deles, tá. Vou testar depois em vídeo. Na verdade eu queria fazer um vídeo só com os produtos de pele. Mas até a base não chegar, eu vou acabar usando. Aí depois a gente testa tudo junto. Agora, Eudora. Aqui são produtos de reposição, tá. Eu comprei a esponjinha de maquiagem da Eudora da linha Glam. Nessa cor preta aqui, que tem uma que é rosada, tá. Mas ela nunca tem estoque. Então, comprei a preta. Sempre tem uma esponjinha já fechada. Porque a esponjinha é uma coisa que é muito aleatória. Então, às vezes pode durar muito tempo. Às vezes, com duas... Algumas lavagens ela já começa meio que a desfazer, tá. Por conta até mesmo da qualidade. A da Eudora eu gostei muito. Ela incha bem na água. Tem uma porosidade boa. Não absorve tanto produto. Então, é uma esponja que eu gosto bastante. Uso muito aqui no canal com vocês. Então, eu já comprei outra. Pra ter em estoque, tá. Até porque a esponjinha é uma coisa que é complicada. O certo é sempre ir trocando, tá. Porque como é um produto que vive úmido. A proliferação de bactérias é muito grande. E fungos. Reposição também do meu mousse de limpeza. Que eu já mostrei muitas vezes aqui. Já falei dele, né. Nos vídeos de skincare e tudo mais. Gosto muito. Ele é um pump. E ele sai a espuma pra lavar o rosto. Então, ele serve muito. Principalmente pra quem tem peles delicadas. Aqui diz que é enriquecido com vitamina B5. E prepara a pele pra um tratamento anti-sinais mais eficaz. Alto poder de limpeza na espuma cremosa. E remove toxinas e poluição da pele. Suas micropartículas chamadas de micelas. Purificam e eliminam as impurezas da pele sem agredi-la. Então aqui, como eu disse, ele é um produto que é muito suave. Então, dá muito bem em peles mais sensíveis. Lógico, testa. Porque cada pele é uma pele, né. Então a gente nunca sabe como que o produto pode se desenvolver na sua pele, tá. Eu vou sempre olhar aqui os ingredientes. Mas gosto muito. Já uso há muitos anos. E não troco ela, não. Outro produto da Eudora, também reposição. Meu dermuetage. Meu protetor solar. Como eu disse e até gravei um story outro dia. Protetor solar é uma coisa que eu sempre tenho também já fechado. Porque acaba, às vezes, acaba muito rápido. Então, sempre, depois, quando já tá no finzinho, eu corto a embalagem dele. Tiro o restante e vou usando, lógico. Porque fica muito produto ali. Dá pra passar até 3, 4 vezes o produto. Então, ao invés de você jogar fora teu produto, que você tá jogando seu dinheiro fora. Abre a embalagem. Não é errado, não. Tá. Só mantenha ela depois fechadinha. Pra não desenvolver ali com bactérias e com... E ressecar com o ar, tá. Mas, recomendo muito esse protetor solar aqui. Ele é sequinho. Tem um preço aí em torno de 70, 65 reais. E tá sempre em promoção. Então, vale muito a pena. Agora, uma coisa que eu compro muito. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Já não é, assim, algo muito normal de se comprar. Mas eu compro muito pra poder testar as coisas, tá. Que são amostrinhas. Essas amostras aqui, elas não são de graça, tá. Se você pedir pra uma revendedora, ela tem que pagar por uma amostra dessa aqui. Em torno de 2, 3 reais. Então, é... Você deveria pedir pra ela. Lógico, às vezes ela, a gente... Às vezes se ganha. Mas é muito raro. Então, se você quer uma amostra. Ah, e por exemplo, eu quero testar aquele shampoo da Eudora. Pra saber se ele vai ser bom no meu cabelo. Se eu vou gostar e tudo mais. Comprar amostra, tá. Pelo menos você não perde, às vezes, dinheiro. Se o teu cabelo não se der com o produto, tá. É... Eu gosto muito de comprar. Por exemplo, assim. Ah, eu vou ficar na casa de uma pessoa. Em vez de eu levar um pote de shampoo, um pote de condicionador. Eu levo amostrinha. Também coisa mais fácil do mundo. No caso dessa aqui, eu ganhei deles, ó. Mas queria mostrar pra vocês. Que também tem dos produtos. Às vezes, tá. Eles deixam. Tanto de base, quanto de produtos de cabelo. Essa aqui é de um creme. Que eles lançaram. É de veludo. É... Velvet Passion. Essa aqui, sim, é uma amostra que eles me mandaram. Não testei ainda. Eu tenho uma bolsinha cheia de amostra. Que eu gosto de ir usando aos poucos, tá. Tenho até dó de usar, às vezes. E comprei amostras de shampoo, assim, ó. Aí vem o triozinho. Que vem o shampoo, a máscara, o condicionador e a máscara. Alguns vem... Ó, esse aqui também vem. É o shampoo, condicionador e a máscara. Alguns vem até quatro, tá. Aí vem o creme de pentear junto. Mas a maioria vem assim. E eu gosto muito de comprar isso aqui. Porque... Só que no meu caso, eu que tenho muito cabelo, acabo comprando mais de uma, tá. Mas quem tem pouco cabelo, pode comprar uma só. Essa aqui é da linha nova de combate ao frizz. Tô louca pra testar, porque meu cabelo tem muito frizz. E essa aqui é da linha de ouro, nutriouro. Que é a linha de nutrição, tá. Eu tô em cronograma capilar com meu cabelo. Então comprei pra testar a de nutrição. Comprei também esse sabonete. Velvet Cristal. Eles vêm em caixinhas, assim, unitários mesmo. Porque são um pouquinho salgados. Mas eu gosto muito de sabonetes, assim, de marcas de catálogo, tá. Eudora, Natura, Boticário, Avon. Eu amo sabonete. Tem gente que não gosta de ganhar sabonete, mas eu amo. Esses sabonetes aqui, eles... Você toma banho, você sente depois que o cheiro fica em você, sabe. É... Gosto muito disso. É... Tem sabonete que você usa em... Por exemplo, o Dove, por mais que tenha cheiro. Depois eu, pelo menos, não sinto o cheiro, tá. Esses sabonetes aqui, o cheiro fica na gente. É gostoso. Estava em promoção, acabei comprando um pra testar. E por último, da Eudora. Outro lançamento deles é a máscara pra sobrancelhas. Sobrancelhas, né. Vocês veem que eu uso muito aqui uma solução que eles têm. Que de um lado é um gelzinho com cor universal. E do outro é um gel incolor. Que seria como se fosse um rímel incolor. E aí eles lançaram agora essa máscara pra sobrancelhas. Aqui diz que tem o preenchimento perfeito. E dura 24 horas. Lógico, eu nunca fico 24 horas com maquiagem, tá. Não tem nem porquê. Mas a intenção dela aqui é mostrar que dura. Produtos de sobrancelhas, assim como blush, por exemplo, batom, normalmente saem mais rápido, tá. Eu comprei na cor médio claro. Acho que são três cores. Eu comprei a médio claro por causa do meu cabelo. Eu fiquei com medo de comprar a escuro. E ficar muito escuro. A sobrancelha destonear muito do cabelo. Até porque eu vou retocar. E aí a raiz vai ficar mais clara, tá. Aí ele é pequenininho assim. Vem a cor mostrando aqui, ó. Na pontinha aqui. É igual um aplicadorzinho de rímel mini, assim, ó. Ele tem uma cor aparentemente boa. E pra quem não conhece, várias marcas estão lançando, tá. Vão, tem um. Que eu sei que é bom. Existe o Brown Set da MAC, que é muito famoso aí. Nunca usei. Mas sei que é bom também. Só que é caro, né. Esse aqui não é dos produtos mais baratos da Eudora. Até porque é da linha Glam. Mas quis comprar pra testar. Ver se realmente vale a pena. É um produto que eu usaria. Tanto depois de preencher a sobrancelha. Pra dar uma penteada nos fios. Quanto um produto pra usar, por exemplo, numa make simples. É aplicar ele só pra pentear os fios. E ficar algo mais natural. Bom, e por último das maquiagens. Eu comprei. Eu tava precisando muito de um demaquilante. E com a pandemia aí, acaba ficando difícil, né. Nos mercados aqui, como a cidade é muito pequena. Acaba não tendo muitas opções. Eu usei o micelar. O bifásico micelar da L'Oreal. Acabou. E aí eu queria comprar outro diferente pra testar. Aí eu comprei o da Divamor. Que vocês já sabem. É uma marca que eu gosto muito. Comprei em farmácia, tá. É uma marca que eu gosto muito. Aí ele se mistura bem, ó. E aqui diz demaquilante bifásico express. Remove maquiagem à prova d'água. Não deixa a pele oleosa. E limpa suavemente. Rosto, olhos e lábios. E pra todos os tipos de pele. Então gostei bastante disso. Porque se precisar, posso usar em clientes. E serve pra rosto, olhos e lábios. Na verdade, o que me interessa mais é a questão dos olhos. Porque se eu uso, por exemplo... Se eu usar, por exemplo, o BT Velvet aqui. Eu sei que ele vai ser difícil de sair. Ou um delineador. Então, o demaquilante bifásico nesse ponto é importante. Pra máscara de cílio. Pra cola de cílio. Tá bom? Eu paguei 20 reais. Então, um valor bem acessível. 140 ml. E vou testar. E aí eu digo pra vocês. Se tiver algum produto que vocês querem. Que eu teste mais a fundo aqui. Digam nos comentários pra mim. Que eu trago um vídeo só deles. Agora vamos pra produtos de cabelo. A de Vamor lançou a linha de cabelo dela. Com três produtos diferentes. A linha é uma linha de cronograma capilar. Então, ela tem o pote de hidratação. De nutrição. E de reconstrução. Então, eu comprei só os cremes. Pra testar só as máscaras. Mas eles têm shampoo e condicionador também. E lógico, com preço acessível, tá? Não vou mentir pra vocês. A hidratação e a nutrição eu já usei. Porque como eu disse, já faz tempo que eu comprei os produtos. E eu precisava usar. Então, eu comprei. Porque eu já tava precisando mesmo usar. Mas trouxe aqui pra testar pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Mas trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Bom, a hidratação tem ácido hialurônico, babosa e pantenol. A nutrição tem óleo de coco, carité e vitamina E. E a reconstrução tem queratina, arginina e germin de trigo. E como vocês sabem, eu tive a... Eu acabei há mais ou menos um ano e meio, dois anos, a minha transição capilar. Então, eu tinha o cabelo já há muitos anos usando química, fazendo progressivas e outros tipos de alisamento. E eu resolvi parar e resolvi deixar o meu cabelo natural. Que é bem enrolado. Mais ou menos aí, curvatura 2C, 3A, 3B. Tá? Depende, depende do dia. Depende da parte do cabelo. Mas é mais ou menos isso daí. Então, desde que eu comecei a minha transição, eu comecei a fazer a cronograma. Eu não faço todo mês. É algo que eu faço aí a cada dois, três meses. E tava já sem produto, então resolvi comprar e fazer de novo. Porque eu vou retocar a minha raiz. E a necessidade de um cabelo descolorido ter tratamento é muito grande, né? Então, comprei pra testar. Tô gostando bastante dessa linha. Ela tem... Cada pote tem 250 gramas. E custam... Paguei R$16,50 em cada um. Então, aqui ó. Menos de R$50. E tá ajudando muito o meu cabelo. Eu não usei, como eu disse, a reconstrução ainda. É o próximo passo. Hoje mesmo eu fiz a nutrição. Inclusive, usei ela com uma máscara matizadora. Eu não matizo meu cabelo sempre. Uma vez, duas no mês no máximo. Normalmente matizo mais quando eu uso muitos produtos. Muito creme, tá? Muito creme, gelatina, gel. Pra fazer o cacho. Porque aí eles dão uma amarelada. Mas senão não tem costume muito de fazer, não. Cada potezinho, cada produto tem um cheiro. O cheiro que eu mais gostei foi o da hidratação, ó. Pra vocês verem, eu já usei um plantinho bom. Hidratação, acho que eu já fiz umas 3, 4 vezes. Todos são, aparentemente, muito bons. Agora, a hora que eu testar o de... O de reconstrução, eu conto pra vocês. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre cronograma capilar. Principalmente pra quem tá começando aí. Pra quem nunca fez. Eu acho que é importante pra todo tipo de cabelo, tá? É... Mas principalmente cabelos que tem descoloração. É... Muito importante. O... Reconstrução é o mais importante. No caso de quem descolore. É... O meu cabelo, por exemplo, por ser descolorido e enrolado. É... Ele nunca... Se eu não aplicar os cremes e fazer... E preparar, deixar o cabelo enrolado mesmo. Ele nunca parece que tá bom. Parece que meu cabelo é uma porcaria, sabe? Mas não. Se você toca, você sabe que o cabelo tá bom. Que o cabelo está saudável. Que o cabelo está tratado. Então a reconstrução, principalmente, é muito importante. Tá? Ainda em cabelo. Comprei um produto aqui. Que eu tô vendo que tá muito na moda. E eu quis comprar pra testar. Pra ver se vai dar certo no meu cabelo. Fico com medo por causa da cor. Mas... Vou testar. Que é o Yamasterol. Tá? Famosíssimo aí. Da época da vovó. Em torno de 5 reais. Paguei. E ele é um creme. Que ele não tem parafina e nem silicone. E ele é muito indicado. Que foi pra isso que eu comprei. Pra fazer co-wash. Que é a lavagem com creme. Então... É... Eu não vi muito sobre isso. Ainda por isso até... Não usei. Tá novinho aqui. É uma lavagem. Onde você usa o creme. No lugar do shampoo. Tá? Então... A minha intenção é testar ele com o... Como ele tem pantenol. Qual que é o creme que tem pantenol? A intenção é usar ele com a hidratação. Tá? Mas acredito que pode ser usado em todos. Mas ele tem aqui o que tem na minha hidratação. Tá? Babose e pantenol. O creme da Divamor tem babose e pantenol. No caso ele diz aqui que tem que dar hidratação. Proteção. Híbrida. Último produto de cabelo. Eu tava precisando de creme pra pentear. Os meus já estavam no fim. É... E eu uso muito. Creme de pentear é uma coisa que eu uso muito. Quando eu digo muito é em grande quantidade. Tá? Como eu disse aqui na minha cidade não tem aquela variedade de produtos. Então eu fico meio presa em certos produtos. Como eu não tô saindo. É... Eu sempre compro meus produtos em uma loja que tem em Londrina. Que é próximo aqui. É... Eu precisei comprar de outra marca pra testar. Então eu comprei o Euseb. E Supreme Control 4D. 48 horas de volume controlado. Como vocês já sabem eu não gosto de volume. Eu gosto de cabelo com definição. Com caixinha bem feita. Além de dizer aqui que controla o frizz. Tá? Então por isso comprei esse aqui. Que é o roxo com laranja. E o Euseb é uma marca inacessível. E é uma marca boa pro cabelo. O cheiro é bom. Cheiro de produto de mercado mesmo. De cabelo. Não é aquele cheiro de produto de... De salão. Sabe? Mas vou testar. E aí eu falo pra vocês. E aqui se diz sem sal. Óleo de babassu. Mais polímero PQ. Esse é o último produto de cabelo. Ó. Vou passar a mão aqui. Vou passar de leve. Porque eles não são produtos à prova d'água. Então eles não secam 100%. Tá? Por exemplo. O batom da Mari Maria aqui. É... Se eu passar muito forte a mão. Ele acaba saindo. Mas o delineador não sai. O lápis preto aparentemente também não. O BT Velvet sai um pouco. Não sei se é pela quantidade que eu apliquei aqui. Se ele ainda não tá seco completamente. Mas ele não mancha, tá? Ele sai no dedo. Mas ele não tá manchando a minha mão, por exemplo. Então aparentemente são produtos muito bons. Principalmente o lápis de olho aqui. Tô impressionada dele não sair nem no meu dedo. E agora, últimas comprinhas. Eu comprei um tênis. Tava precisando? Não tava precisando. Tava na promoção? Comprei. Da Cravo e Canela. Nem é minha cara. Mas comprei esse tênis aqui. Da Cravo e Canela. Eu comprei principalmente por causa dessa lateral dele aqui. Não nego não. Não foi nem por ele ser rosado. Foi pela lateral de brilho aqui. É muito confortável. Eu não usei ainda. E o que me interessou muito foi a questão do cadarço dele aqui. Ser um elástico e não ter que ficar amarrando. Não incomoda isso. Quando eu preciso ir, por exemplo, pra algum lugar e eu vou dirigindo. Eu só uso tênis, tá? Eu não gosto de usar sapatilha porque machuca muito meu pé. Então eu sempre opto por tipo sapatênis. Tênisinhos assim. Gostei bastante. Paguei em torno de... Ele era 130 e tal. Com 50% de desconto. Então... 65 reais. 65 reais. 65 reais. Então... Muito vale a pena, né? Da Cravo e Canela ainda. E aqui... Comprinhas... Na Marisa. Eu comprei três calças. Mas uma eu já usei. Porque eu precisava de calça. E eu acabei usando e tá suja pra lavar já. Mas... Vou mostrar que eu tenho aqui. Comprei essa calça aqui da Biotipo. Ela é jeans normal. Mas biotipo, né? E gostei desse detalhe que ela tem aqui, ó. Eu gosto de comprar as calças da Marisa. Na questão da linha deles plus size, tá? Porque normalmente se eu vou comprar uma calça numa loja normal. Eu tenho que cortar metade da calça. Porque eu sou muito baixinha. E as calças vêm com dois metros de perna. Eu não sei pra quê. E as calças da Marisa normalmente eu não tenho que cortar. Tá? Aí eu gostei de ter um detalhezinho aqui. E eu não vou ter que cortar o detalhe. Porque se fosse numa loja normal. Provavelmente eu teria que cortar isso aqui. É da Biotipo, né? É uma marca boa. É... Com bolsos atrás. Normal. É uma... É um modelo simples. Eu não gosto muito de calças cheias de lavagens e tudo mais. Sempre gosto de comprar calças assim. Que tem uma lavagem mais escura. E sem muita... Muita mancha. Essas coisas assim. Que eu não gosto. A outra calça que eu comprei é uma legging preta. Mais social, tá? Com tecido social. Não é de academia. Gostei muito. Muito confortável. E ela na barra também tem um detalhezinho. E também não preciso cortar. E por último. Mais uma calça. Eu só comprei calça dessa vez na Marisa. Mas eu gosto de comprar de tudo, tá? Lingerie. É... Blusinha. Blusa de frio. Compro bastante. Principalmente na loja online. Eu gosto sempre... Essa é uma dica que eu dou pra vocês. De loja que eu gosto de comprar. Essas duas. Rainer e Marisa são lojas que eu compro bastante, tá? E normalmente dão certo pra mim. Muito raro alguma coisa que não dê certo. E... Também comprei essa calça aqui. Essa é da... Raison. Deve ser uma marca deles mesmo. É uma calça também simples aí, ó. É jeans normal. Com uma lavagem mais simples. Sem muita coisa. Que é o que eu gosto. A barra é fininha. Não é barra larga. Que eu também não gosto. E... Deu muito certo. Não tenho o que cortar. Amém? É isso que eu gosto. Porque eu tenho que levar pras pessoas cortarem minha calça. Eu vou usar ela dobrada há muito tempo. Porque eu tenho muita preguiça disso. Uma dica que eu dou muito. Que eu gosto de usar. E... Nossa. É muito bom. Compro online, gente. Rende em questão de cupons de desconto, tá? Então tem lá o Melios. Tem o Cuponomia. É... Ou às vezes até da própria loja. Que eles estão com desconto lá. Que às vezes na loja física não tem. Então, por exemplo. Essas duas calças e a leg que eu comprei. Eu paguei mais ou menos. Foi 157 reais. Eu lembro muito de preço das coisas que eu compro, tá? 157 dividido por 3, 52 reais. Mais ou menos cada calça. Então, assim. Aqui na minha cidade. Compro calça aqui? Compro. Com certeza. Com certeza. Principalmente se é algo que eu estou precisando de urgente. Mas eu não vou pagar menos que 100, 150 reais numa calça pra mim. Então, consegui comprar com 157. Três calças. Nossa. Não importa nem se é um tecido fininho. Que eu só vou conseguir usar dois meses. Mas eu vou usar. Na verdade as calças da Marisa sempre tiveram bom material. Nunca tive problema. Sempre duraram bastante. Então, vale muito a pena. Tá? Então, esse é o vídeo de comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram poucas comprinhas. Mas eu queria mostrar pra vocês. Mostrar aí. Algumas são novidades. Outras são coisas antigas. Se quiserem que eu compre mais algum produto pra mostrar aqui pra vocês. Deixem aqui nos comentários pra mim. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo pra mim. E me sigam nas redes sociais que estão aqui abaixo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.